Vamos começar o vídeo aquecendo a panela. Uma panela média ou pequena. Agora vamos acrescentar 4 colheres de margarina. E aquecer. Vamos colocar agora 6 ovos. Aquecer. 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 Legenda por Sônia Ruberti Em outra panela Aqueça Vamos colocar duas colheres de azeite Agora vamos colocar, depois de aquecida, duas cebolas grandes Vamos mexer bem até dourá-las Música Música Sempre mexendo para não queimá-las Música 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 Após dourar bem as cebolas Música 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 Vamos misturar os ovos que estavam reservados Música Agora vamos acrescentar dois copos americanos de farofa pronta da sua preferência Música Agora é só misturar bem Música Esperar um minuto aproximadamente Música 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 Obrigado.